Meu muito obrigado, adeus em primeiro lugar. A todos vocês, a igreja, aos amigos, amigos, tanto no Brasil como no exterior, da Suíça, Alemanha, Inglaterra, Argentina, Bolívia, Chile, adeus, seja glória pelos amigos e irmãos que temos em Cristo. Só posso agradecer. O que adianta ter o mundo inteiro e não ter um amigo que se lembra da gente, que ora pela gente quando estamos em aflições? Passamos um Natal maravilhoso com a família, com a igreja. Como é bom saber que todos juntos, os filhos estão servindo a Deus. Só me resta agradecer. Agradeço por cada um dos meus filhos que serve ao Senhor de todo o coração. E os netos, que Deus possa abençoar eles. Especialmente essa igreja que tantos anos nós amamos de todo o coração. Amo vocês. E o meu desejo é que o ano 2021 possa trazer muito mais bênçãos. E que logo também essa época de vales, de montanhas, de desertos, também possam passar e podemos vencê-las. Sim, vamos vencê-las. Mas sim com as orações de um pelos outros. Obrigado e um feliz ano 2021. Deus te abençoe e te guarde.